E aí E aí E aí E aí E aí Eu não quero dar Eu tô 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 O que é o que é o trabalho? O que é o trabalho? O que é? Ei, чувá que o trabalho é? Por que você me chama? Você me chama de uma pessoa em trabalho. O que é o que é? Elas ficam muito bem. Ninhou, sim. Tinha a dantia que fosse nosso. Olha, eu sei que a dantia pode ser bastante bem! mas a 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 e eu consigo me pego mas nem me pego se vê que eu estou a fazer o que você está fazendo não é não é não é é isso que eu me pego não é é não é não é não é Tchau, tchau. Tchau, tchau.